aqui que errou foi garoto porque eu não erra oi galera do roblox tudo bem com vocês hoje estou cá mami oi pessoal tudo bem com vocês e hoje a gente vai jogar marretão então para para o vídeo vamos no ino 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 por favor besta não sai mais uma coisa por favor não é nessa aqui tá eu tava aqui escolhendo marretas tudo em um jogo já tinha começado é galera eu fiquei gravando o dia inteiro e nem pausei ótimo vim aqui para nada nem tinha computador aqui também não tem ai meu deus e vamos aqui eu chego eu achei um computador meu cadê os computadores e vou hackeando porque eu sou muito rápida eu sou muito decente que eu faço sabia dela é sim sim só que eu acho que esse computador tá com vírus que tá muito lento é talento mesmo né não erra tá tá bom tem um matinho crescendo aqui debaixo do computador eles não tá o meu Deus o lugar tá abandonado eles não tão roçando o lugar aqui e tudo enferrujado ainda cuidar para me pegar um teto não é mãe eu já tô terminando e você eu também estou terminando para o pessoal desculpa se eu tô meio sem voz aí galerinha a gente não queria ficar sem gravar então vai sem voz mesmo né bela meu Deus meu Deus quase errei quase errei quase errei quase errei quase errei não fui eu porque eu quase eu tô terminando aqui já eu também eu também tá no finalzinho tá no finalzinho então o hack tá com nós né porque eu não sei quem que não tá hackeando aí quantos computador tira cinco caramba meu meu mãe foi na pontinha pontinha do negócio branco e deu certo ai eu achei mais um computador nossa que sorte sim ah eu sei onde fica esse lugar eu vou lá eu vou lá eu tava querendo hackear em cima né daí ah quem que alguém errou aqui abandonou o hack terminei ah porque forainha ah só tem um computador e adivinha eu achei achou achei então falta um computador e ainda tem uma porta do lado eu tô do lado uma porta aqui mas ai eu buguei ai se tivesse mais três duas pessoas ia dar pra terminar isso muito rápido eu tô do lado do computador já aqui também eu acho que a gente tá perto ai tá coisa acabando ainda falta só 60 mil minutos né minha menina passando uma manhã ah ela tá com a marreta corre mãe corre mãe porque só falta mais um pouquinho para eu terminar aqui uma marreta aqui mãe eu vou fugir para lá tchau galera se minha mãe não tá com voz desculpas tá muito desculpas tá desculpa 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 meu quase errei quase errei e eu não posso errar porque esse é o último computador não é porque eu tô confiando em você eu tô dando um peão aqui pessoal eu deveria estar escondida e eu tô com akaldei aeee eu deveria estar escondido mas eu tô com a porta eu tô abrindo uma porta eu tô abrindo uma porta ai Gabi quer dizer Gabi eu confedi com a Gabi ah você tá com oётão vai 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 abrir mas eu tô abrindo tchau fui bom vem eu vou esperar uma reta ih eu não saio ah tu não saiu Ah, saiu agora Meu Deus, mãe E o marretão já era Sou inocente, vamos fazer as testes Sou inocente, vamos fazer as testes Eu sou um sobrevivente Faz as testes, meu Deus Agora eu tô achando que a gente tá no mongues É, ela tá no mongues, pessoal Tá sonhando Tô fazendo a primeira test Não viu o marretão ainda Tô hackeando a primeira test Não tem nada aqui O que eu tô fazendo aqui Vem aqui Vem aqui Por que? Por que ela pegou o menino na vada Porque eu gosto de você Ai, gosta de mim Ó, garoto saiu fora Tem um herói É bem assim Eu sei que tu vai vir Olha ela Vou te subir de novo Vem aqui Vem aqui, vem amiga Ela saiu, ela saiu Vem aqui Menino, ele foi pego, mãe Menino foi pego Mãe Eu virei E quem ganhou foi Meloblox Claro, roubando, olhando o documento Oi, mãe Oi, menino Oi Último fecha-porta Não 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 Eu tô Que grosso Eu tô hackeando E você? Eu também tô Eu também tô Tô fazendo a primeira test Teve uma ideia Teve uma ideia Teve uma ideia Não vou te contar Não erre Tá bom Normalmente quando eu falo Não erre Ô mãe, vamos jogar só mais uma partida Ela acaba errando Ô mãe Daí depois vamos jogar só mais uma partida Porque eu gosto desse Então vamos É Ai, não Eu errei Vai, corre Vaza Vaza, filha Vaza, vaza Vem, 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 mãe Pula por aqui Vem, vem, vem Ih, eu fui lá por baixo Ixi, então eu vou vir aqui Meu Deus Achei o computador Ai, eu tô escutando Você escutou, Tutu? Ai, escutei algo Escutei algo Achei o computador Aqui perto do Nossa, achei o computador Perto do computador Ai, que perto do avião Gente, aqui onde tem os carrinhos Tá bom Eu tô indo lá Eu tô indo lá Quem foi capturado? O Jubijub O Jubijub Vai lá, vai lá Vai lá Salvar ele Eu vou hackeando aqui Tá bom, mãe Porque aqui Ah, mas ele tá Digo agachando Ai, desculpa, galera Se eu não tô conseguindo A Bela acabou de passar Na minha frente aqui É, né E eu tô hackeando Ela vai Porque aqui A gente agiliza O processo, pessoal Ah, meu Mas não vale Ele tá bem perto Do garoto Assim vai ser impossível De salvar ele Não, mãe Você vai lá Com a coisa Vou junto Já tô terminando aqui Tá bom Eu sei de uma estrela O menino Tá congelando? Eu vou subir Vamos Conseguiu? Vamos Vamos Conseguiu? Sim Fugir os dois É o hackei Hackei Um, hackei Uma atrás Pessoal Abri a porta aqui Ah, e achei mais um Já pra gente escapar, meu Eu achei mais um Mas já hackei Tô hackeando Eu também achei mais um Eu tô hackeando com o menino Ô, menina Aperta no E logo Tomara que não erre, né? É Vocês estão em duas Hackeando? Sim Eu tô sempre sozinha Ô, jubi Não erra Não, eu não vou errar Não, eu tô falando com o garoto Não, mas eu também não vou errar É que eu tô me sentindo sozinha Ô, jubi Eu vou chamar a turma de jubi Porque eu tô falando muito estranho Não erra Pelo amor de Deus Não erra Ai, eu tô me sentindo muito incentivada Graças a Deus Vamos, vamos, vamos Ela fala Não erra, não erra Tô quase terminando mais um aqui Vem falar com só mais um Vai, menino Cadê ele? Mas parece que tem um menino ali Que não tava aqui ou nada Corre Corre Porque, tipo Falta tanto computador Você pegou de novo? Mesmo que tava com você? Sim Calma aí, deixa eu espiar Ah, ela tá partindo, garoto Meu, assim, até passa Tô indo, tô indo Tô indo Tô indo Tô entrando Pode dar Vem, vem Vem, garoto Vamo Mãe, eu tô resistindo Eu vou embora Mãe, eu tô voltando Eu tô correndo Eu tô indo Eu tô fugindo Corre, mãe Eu tô furia de você Eu só tô agora Eu entrei pelo buraquinho Eu também Entrei Vai, fecha a porta Fecha a porta Ai, não consegui Tô indo Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Desce, desce, desce Meu Fecha a porta pra hackear Fecha a porta Não, corre Eu saquei Eu saquei Rosa Vem, galera Desculpa, desculpa Desculpa Subi de novo Subi de novo Meus ossos Meu coração tá acelerado Meu coração tá acelerado Meu Deus Deixa eu ver Ela não tá aqui Vem, vem Todo mundo Vem, todo mundo Vamos hackeando Todo mundo Pronto, agora vai ser mais rápido Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Aqui que errou Foi garoto Porque eu não Ai Corre 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 Meu Deus E agora Ela me pegou Não Eu tô indo te salvar Os garotos não tão indo Mas eu tô Ai, ela tá de olho Vai, vai, vai Vem, vem, vem Vem, vem Corre, mãe Vai, fecha a porca Corre, meu Eu só corri Eu só fui Mãe, não vai pra fora Não vai Não vai Não vai Lá embaixo Onde tem computador Não vai Eu não fui Eu tô aqui em cima já Ai, eu tenho o computador também Vai, vai, vai Porque aqui A marreta tá Tô hackeando Ai, a marreta pegou o garoto Ah, mas aquele garoto também Não tá ajudando em nada É mesmo Verdade Não tá ajudando Ah, mas eu vi ele hackeando os computadores Tá, eu tô hackeando aqui com o menino Ele não Não erra não Eu também tava com ele Então salva aquele que eu tô hackeando aqui com o menino Corre Meu Deus Tá uma adrenalina aí por aí, mim Nossa Não Tava Ela tava na pontinha Corre Corre É só ir pra porta, mãe Só vai pra porta Eu tô indo Só vai pra porta Eu tô indo Espero que aquela seja a porta certa Pelo amor de Deus Ela me viu Espero que você não vá pra mesma porta que eu Porque Vai lá fora a porta tá aberta Eu tô tentando Eu tô indo te ajudar Pronto Pronto Já abriu a porta Cadê? É que ela tá vindo Bem atrás Abaixa Vem, mãe Calma, mãe Eu não vou Não Eu não vou Eu não vou Sem você eu não vou Não Sem você eu não vou Sem você eu não vou Sem você eu não vou Ai, ela tá me rostando Mas eu vou Vai dar tempo de fugir Não, não vai Tem uma capa Não vai Mas é Ai, ela me Deixou Ela vai fechar a porta Não Ah, Bela Ai Mas a menina também Foi semelhante Só tem o garoto E eu E você Ai, help me Alguém ajuda Alguém ajuda Ah, não vai dar Ela me prendeu também Ai, gente Aqui Agora eu te ajudo Tá bom Então Me ajuda Eu tô indo Tô indo Socorro, meu Eu não quero virar picolé O menino também tá indo Eu vou virar picolé Eu não quero Vai, vai, vai Vai pra qualquer Vai pra qualquer porta Vai pra qualquer porta Eu tô indo Tô indo Vai qualquer porta Vem em qualquer porta, mãe Tô indo Tô indo Vem, mãe Vem, mãe Vem, mãe Tô indo Tô indo Uhul Consegui Adeus Matetão Bom, galera Foi isso Espero que tenham gostado Um beijo E tchau, galera Tchau, pessoal Um beijão E até o próximo vídeo Valeu Olha se escrita Tchau, tchau Tchau, tchau